Olá, bem-vindo ao canal, olha, olha, não te esqueça de dar um like e subscrever o canal, faz-me favor, partilha este vídeo e assista até ao fim, eu ficarei muito grato, obrigada, vocês estão muito, muito, mesmo mesmo muito top, dirigiram-se e fiquem com o vídeo, uiii. Ora, boas aí pessoal, vamos aqui no GTA V, acabei de beber uma cerveja agora, aqui no Beers and Wine, acabei de beber uma cervejinha, e agora vamos dar aqui um passeio, vamos fazer mais uma missão aqui no GTA, apesar de desculpa ai pelo primeiro vídeo, porque eu não gostei do vídeo, a imagem não estava boa, espero que este esteja melhor, vamos dar aqui um passeio, está de noite, está nice, vamos acelerar um bocadinho, anda ai bicho! Show de bola, o que é que queres? Vamos que vamos! Vamos que vamos! Está verde jovem! Será? Será? Saio da frente, para vocês não precisarem ver isto. Descapitável! Show de bola! Contra mão! Nice! Acho que eles vão me dar um like, não é? Os gráficos são um show de bola, olha para isto! Estes gráficos são um show de bola mesmo! Bom Onyx! Espetáculo! Olha lá a miúda! Olha vamos que vamos! Olha lá! Da noite! Esta aqui é a oficina! Vamos que vamos! 21 FPS, 20 FPS que vocês estão... Estão a ser monitorizados por aí! Obrigado Simeon! Meu carinho! Muito bom ver você! Muito bom! Puxa-me! Olha! Olha! Nós estamos trabalhando juntos há alguns meses, certo? Isso é por isso que eu estou muito honrado para anunciar para vocês... que vocês são o empreendedor do mês! Ah? De qualquer forma, parabéns! Não foi fácil escolher um vencedor! Sim! Eu! Lamar! O meu irmão, Sachi, com a Twitch! Olha, mano! Isso foi uma verdadeira honra, homi! Mas eu tenho que mudar em minha vida! Parece que tudo que eu faço é deixar as pessoas me dizer o que eu faço e não faço, e nada muda! Eu digo o que, meu garoto! Você me diz exatamente o que você quer! E eu vou explicar para você porque isso não pode ser! O que? Hoje está re-possessando carros que os fãs acham com exorbitante de rendimentos. Mas amanhã... juntos! Eu nunca tive um filho negro. Mas se eu fizer, eu quero ser como você! Não! Não! Niggas! Olá, Lamar! O que é isso aí, Danobi? O que é isso aí, Dino? O que é isso aí? Franklin aqui está sendo acreditado para o Mundo do Mundo. Você fãs com mim, certo? Man, nós estamos fãs com fãs com, pão. Man, fãs com fãs! For real! After todo o trabalho que eu pôs em, mano? Man, fãs com 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 fãs Vespucci, seu nome é Esteban Jiménez. Ele é em uma gangue? Curiosamente, eu não me inquirei quando ele comprou a bicicleta. Nós temos trabalho para fazer, ah, Employee of the Month. Man, f*** você, e come on. Man, você é um tipo de yes-massa, ass-nigga. Vamos lá para Vespucci, Magellanã. E você ainda está trabalhando com aquele raggedy-ass hair? Essa country bumpkin shit é suficiente para nos filmar lá. Eu nunca me lembro de você ser uma hairstyla-se tipo de b****, mas agora tudo está começando a fazer sentido. Você está conduzindo. Ei, não é aquele m**** que pegou a bicicleta que o S.A. Vagos fez? Com o tatuado na face e f***? Sim, foi ele. F***, homi. Eu não quero saber o que é necessário de f*** aqui, ok? Ninguém, eu não me imagino de f***. É a razão que Simeon paga um monte de m**** que vem e repou-se esse f***. Nós não somos garotos, Scouts. Em seu caso, eu não tenho certeza sobre isso. F***, homi. É verdade, homi. Nada mais amor, n****. É Simeon é um cara engraçado, mas vai ser um maluco que nós vamos ver com o cara de f***. E já vai ser um maluco que nós vamos ver com o cara de f***. O que você está falando? Você é um psicólico, m******. É isso que funciona, não é? Você faz alguns trabalhos para a f***, desenvolvemos um pouco mais fácil relacionamento, e então eles pedem você fazer algo sobre e além. Você desculpe, f***s se desculpe, e então você começa de novo com algum outro f***. O que você tem isso? Isso não é meu filho, cê. O que é o cara com o olho? De lá? 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 Eu sou eu, eu sou! Não parece esse louco, TV wantilha? Sei, o que é? Como você está? Não, não, não! Não, não, não! Não, não! Não, não! Eu acordei! Vocêfreuagente! Isso me diz foda, filho de cabeça! Ele está tudo, cara! Está bem legal! E aí, olha, vamos manter tudo bem, homie. Man, seu p*** é a única coisa que está smoothando essa p***. Man, o que exatamente eu fiz na minha vida em passado para merecer seu estúpido? Isso é uma liga rotina, cara. Tranquilo. Do eles vagos look rotina? Isso é um malvado. Mano, nós estamos em Vespucci Beach. Nós estamos no wrong lado de Vespucci Beach. Você deve saber, um bloco faz uma diferença. Ei, 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 espera. Você tem que ser em uma dessas pessoas. Você acha que esses tatuadores não se importam? Mano, não é isso, b***. Não tem uma m**** de bicicleta aqui, mano. Não tem m****, m****. Olá, amigos. Olá, S.A. Eu sei que você está tentando creep up em aqui, mano. Sim, você viu isso, m****r? Ah, m****r? Ah, m****r? Ah, m****r? Mamo, m****r? 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 Arengfahr pegar essa m****r? Certo, irmã. Massar. M****r? Meu filho, vengo já jáguba. 取que I will kill you! Seafoodio! Hehehehehehe Vamos repetir You ain't making no friends out here, homie Sit! On your left! Hey, step aside, motherfuckers Dropping like flies, eh? Fuck it! Fuck it! Wait in line, S.A. Fuck you, punk! Get out, fool! These marks don't even know what we here for! You just blast they people! That might be why they're irritated! You one sad motherfucking bitch! We got smoother! Ay, get in cover over there by the truck! They got me pinned down! Shoot that gas can! Ah! Put out your fucking chamber! You'll get PC'd up in the pen, nigga! Follow me! Let's get through this! Man, what's a few more of these motherfuckers? You make friends wherever your ass go, nigga! What was your daddy drinking when he skeet you out? There's the fool on the balcony! Up there, shoot that nigga! Bust his ass! Man, you got beat with an ugly stick! No! No! Ah! I'm reloading! You idiot motherfucker! Look out! They running on you! Man, fuck this! They trying to film! Get that rod! How many they got? How many they got? Shoot the ga- Shoot the ga- Get those fools! Just for unluck, homie! Find your bitch ass in cover! Get out here, man! Shit bout to get real! I'm in need of some assistance, homie! I'm in need of some assistance, homie! Homie! Ugly ass man! Amigos! Necesitamos ayuda! Get your fuckin' hand down! Wrong fuckin' plate! Back over! Hey, Matt down, you need some help! Homie, get out! These marks don't even know what we here for! You just blast they people! That might be why they irritated! Only one way out this motherfucker! I gotta reload! Shit! Get in behind that truck, homie! Motherfuckers on the scaffolders on me! Shoot up that cap! Follow me! Let's get through this! Just goin' fuckin' down! Damn, man! Just when I thought this shit was clearin' up! Flippin' bricks is easier work, dawg! Up there, to the right! Up there, shoot that nigga! Bust his ass! You was an ugly motherfucker! Check that dope! They tryin' to mash those! Christ! Get that car! They tryin' to get outta here! Come on, nigga! Damn! Light them niggas up! You still breathin', homie? Yeah, barely, homie! Shit, we gotta get the fuck away from this shit! Man, we only came in for a bite! And that other motherfucker is right there! Hey, nigga! Come here! We got your pink slip! May as well get this shit done! Man, this is fucking crazy! You know you're the designated! Let's get him, homie! I wanna get paid! Hey, it ain't worth shit when you doin' twenty-five with an L! We massacred those motherfuckers! Shit! Motherfuckers gettin' away from us! That's because he's sittin' on 140 cubic inches right there, nigga! Oh, shit, Professor! You're right! This punk get away! We goin' down, homie! He gon' pin us for all these bodies! And whose fault is that? Mr. 80's action movie body count motherfucker? Don't play the blame game! Just get on... Just get on this shit! Man, you lost him already! Man, you lost him already! That's a monster fuckin' bike you ridin', stupid! Me! We need to shoot him off the bike! Couple of scratches better than nothin'! Shoot him down! Hey, my car! You lettin' this fool go! You was right on top of it! Get that bike back! Yo, what's your major motherfuckin' malfunction? Bye-bye, asshole! Dog, we gotta lay low. Get the bike and meet me at the car wash on Innocence. Alright, I'll see you over there. Good lord! Yup! Cut! Come! Take this! Take this! F*** you, bitch-ass! Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.